Vou falar agora com o representante, na verdade o CEO da Atlas Intel, o Andrei Romã. A Atlas foi que fez essa pesquisa hoje, a gente vai destacar alguns pontos aqui dessa desaprovação, desse aumento de impopularidade, essa queda de popularidade do presidente Lula. Eu agradeço muito aqui a presença, Andrei, fato para a gente, nos orgulha muito aqui ter você para discutir o resultado dessa pesquisa. Eu queria que você fizesse aqui, mostrasse para a gente os principais pontos do que você acha que está de mais importante, que está chamando a atenção, principalmente, os principais pontos dessa pesquisa. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Eu diria que talvez o resultado mais importante da pesquisa é uma queda da aprovação do presidente Lula abaixo de 50%, ou seja, pela primeira vez neste mandato, neste terceiro mandato do Lula, não é uma maioria que aprova o governo Lula. O último empate entre aprovação e desaprovação e nesse instante podemos dizer que Lula não conta mais com o apoio ou aprovação da maioria. É interessante que, de fato, isso marca também uma reversão de tendência. Em janeiro, a pesquisa anterior da Atlas mostrou uma aprovação que no início do ano estava com vias de alta. Na época, a explicação que a gente deu para isso era um clima de otimismo, principalmente em relação à recuperação de indicadores econômicos, queda de inflação, queda de desemprego, revisão dos indicadores de crescimento econômico para alta. Isso também foi, depois, confirmado por um aumento maior do PIB do que era esperado anteriormente. Então, o clima econômico do país no início do ano era um clima positivo para construir um aumento de popularidade, um aumento de aprovação para o governo e não uma queda. Mas, o que a pesquisa de hoje revela é que, de fato, essa queda sem se materializou e aí tem vários indícios do que poderia ter causado isso. A pesquisa traz não apenas um retrato geral da aprovação do governo de forma abstrata, mas também a aprovação em termos setoriais. Então, a gente olha para setores desde indicadores econômicos até saúde, educação, política externa, segurança pública. O que a gente vê é que algumas das áreas com melhor aprovação para o governo antes, como, por exemplo, política externa, sofreram que é das maiores do que a própria aprovação geral do governo. Em termos de política externa, a taxa de ótimo e bom em relação a janeiro caiu em 9 pontos percentuais. Isso sugere que, de fato, as declarações do Lula, sobre dois temas principalmente, sobre a temática de Israel, o conflito entre Hamas e o exército israelense na faixa Gaza, e depois algumas declarações sobre o contexto latino-americano, principalmente sobre a Venezuela. Pois bem, essas declarações parecem ter impactado negativamente a aprovação do governo. Essa hipótese também é reforçada por uma queda da imagem pessoal do presidente, que pela primeira vez, desde agosto de 2022, coloca a imagem negativa do Lula acima da imagem positiva. Se não me engano, são 49% dos brasileiros que dizem ter uma imagem negativa do presidente e 47% que dizem ter uma imagem positiva. Isso é também um fato muito importante da pesquisa, porque, tradicionalmente, no caso do Lula, a imagem pessoal dele sempre superava a aprovação do governo. Ele meio que carregava, era uma âncora de estabilidade, uma âncora de popularidade para os governos que ele presidia. E, neste momento, pela primeira vez, neste mandato, eu diria também, talvez, de ponto de vista histórico, pela primeira vez que a imagem pessoal do presidente acaba ficando abaixo, em termos de desempenho, em comparação com o governo que ele lidera. Andrei, um ponto também importante na sua pesquisa, e eu acho que mira um pouco a eleição de outubro, as eleições municipais, que são essas áreas temáticas de onde o governo está fraco e está com o aumento, vamos dizer assim, de desaprovação dos eleitores. E uma das áreas com maior destaque é justamente a área de segurança. A gente sabe que esse tema é um tema que a direita brasileira, Bolsonaro, os bolsonaristas, os aliados, mas não só Bolsonaro, isso vem antes de Bolsonaro, a direita, de fato, capturou esse tema, a esquerda, ela nunca conseguiu, efetivamente, abraçar esse tema da segurança pública, sempre teve dificuldades para entrar, sempre colocou culpados em determinados momentos, mas sempre teve uma dificuldade. Sempre teve uma... Se agora mostra claramente essa dificuldade com evangélicos, de conseguir criar um diálogo com evangélicos, no caso das polícias, esse diálogo foi um diálogo de sempre. Na verdade, a esquerda brasileira sempre encarou a polícia como uma instituição e uma corporação que deveria se manter à parte em relação às próprias políticas. Isso é muito claro o tempo todo. A esquerda sempre se mostrou muito refratária, mostrando ali um ponto muito distante das polícias. É curioso, e aí eu faço um comentário rápido também, que, de certa forma, o Ministério da Justiça, de Flávio Dino, conseguia ter essa percepção e acabou, tanto com alguns integrantes ali, o próprio secretário executivo, Ricardo Capelli, o secretário de Segurança Público, Tadeu Elencar, conseguiram perceber que precisariam fazer um aceno maior às polícias, ao trabalho policial. Porque diziam, olha, tudo bem, a polícia tem policiais que são corruptos, tem policiais que são matadores, mas isso não representa necessariamente a polícia. Voltando à questão da sua pesquisa, tendo por base essa pequena análise que eu faço aqui em relação à dificuldade do governo na segurança pública. O que é que essa pesquisa mostra e o que é que ela pode indicar numa campanha municipal, que é uma campanha onde o prefeito vai ser cobrado, e esse prefeito que estiver disputando a campanha, seja em São Paulo, seja numa capital de médio ou uma cidade de pequeno porte, será uma eleição polarizada. Se a gente não tem nenhuma dúvida nesse país mais, é que esse país está polarizado. E isso, qualquer tema, você imagina, eleições aqui de conselhos tutelares aqui no Distrito Federal, em São Paulo, polarizou. Você imagina o que é que vai ser uma eleição para prefeituras de qualquer cidade, de qualquer tamanho. E a segurança pública entra justamente nesse ponto. Queria que você fizesse uma avaliação a partir do que os seus dados da sua pesquisa indicam. Claro. A pesquisa indica com muita clareza e valida o seu ponto de que a segurança pública é talvez a principal vulnerabilidade do governo Lula. É a área que fica no último lugar em termos de avaliação setorial, tem uma avaliação de ótimo e bom de apenas 24%, apenas 12% de ótimo, e uma avaliação negativa de 66% de ruim e péssimo. Desde esses 56%, 50% estariam na categoria péssima. Então, para metade dos brasileiros, a situação da segurança é realmente alarmante. E essa percepção não apenas que é muito ruim, a piora entre todas as áreas de responsabilidade do governo, mas é uma percepção que vem, ainda assim, piorando. Em relação ao mês de janeiro, a percepção positiva na segurança pública caiu de 36% para 24%, então uma queda de 12 pontos percentuais, uma queda muito grande. É muito importante também destacar que, num contexto em que a aprovação do governo piora, as áreas percebidas como sendo mais fracas, dentro de um contexto geral, elas tendem a piorar ainda mais. Então, é o caso da segurança hoje. É importante destacar que tem alguns governos de esquerda, no entanto, no Brasil, alguns governadores, alguns prefeitos, que vêm tratando esse tema de um jeito um pouco diferente do, vamos dizer, o estereotipo que a esquerda tem em termos de propor uma política de segurança pública para o país. Então, existe aquele argumento de desmilitarização, por exemplo, da polícia militar, algo que a grande maioria dos brasileiros rejeita, mas existem prefeitos e governadores, principalmente governadores de esquerda, que vêm mostrando um bom desempenho na área de segurança, inclusive isso acabou se refletindo em bons indicadores de aprovação. Destacaria, por exemplo, o governo de Rui Costa, na Bahia, o governo que, por dois mandatos, inclusive conseguiu superar os índices de imagem positiva ou aprovação do Lula, por algum momento, justamente por conta desse investimento na área de segurança. Atualmente, por exemplo, no governo de Piauí, do governador Fonteles, também existe um destaque positivo para a área de segurança e isso faz com que, no contexto de Piauí, a popularidade pessoal do governador seja até maior do que a do presidente Lula em pesquisas recentes que a gente fez. A gente realizou, por exemplo, um ranqueamento de governadores no ano passado e mostrou esse... É possível você ser um líder político de esquerda e ter uma boa política para a segurança pública. Diversos governos estatuais no Brasil já comprovaram isso. Falta apenas que, talvez, o governo federal aprenda dessas experiências e, de alguma maneira, traga isso para o nível federal e, por isso, consiga reverter a percepção negativa que hoje é bem arraizada em relação à pauta da segurança, das polícias, do enfrentamento ao crime de maneira geral. Andrei, uma última questão aqui, para que você continue seus afazeres aqui e já agradecendo. Nem tudo, na verdade, é notícia ruim para o governo. Ainda há uma percepção da população é que todas as áreas do governo ainda têm um desempenho melhor do que a gestão Bolsonaro e tem saldos aí positivos. Isso, de certa forma, ainda é uma boia do presidente Lula, ou seja, por mais que você tenha... E aí eu volto um pouco no que a professora Maíra Goulart falou, que talvez tenha essa meiuca aí de desencantamento aí nesse período aí, nesse segundo ano eleitoral, que acaba sendo quase que natural esse deslocamento aí da população em relação ao governo. Porque, de fato, quando você... Nessa pergunta que você faz, quando a população confronta os dois presidentes, Lula ainda tem vantagens. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, em todas as áreas setoriais, atualmente a maioria considera que o governo Lula está com um desempenho superior ao último governo do Jair Bolsonaro. É sim, de alguma maneira, uma boia para o atual governo. A polarização ajudou durante o contexto eleitoral tanto o Lula quanto o Bolsonaro, isso porque meio que esgotou o centro político. Os dois, ao fazer esses contrapontos, um ao outro, conseguiram se distanciar muito de qualquer outro competidor político. A gente também vê que PT e PL hoje agora uma preferência da maioria dos brasileiros. O PT com quase 30% dos eleitores e PL com em torno de 20%. Um resultado muito bom para o PL, visto que é um partido muito mais recente e supera partidos históricos. O PSDB, por exemplo, o PDT e o MDB aparecem com resultados quase dentro da margem de erro para o zero nessa pesquisa de identificação partidária. A polarização política ajuda o presidente Lula, sem dúvida, sendo que existe também um certo limite. e quanto mais o governo avança, essa questão da comparação com o Bolsonaro talvez fica menos relevante. E os próprios méritos do governo Lula acabam sendo julgados pelos eleitores de uma maneira mais geral, mais abrangente, mais independente de qualquer tipo de referência ou contraponto em relação ao Bolsonaro. É importante destacar também que o Bolsonaro hoje em dia não é mais elegível, então não será candidato nas próximas eleições. Existem outras lideranças na direita que superam o Bolsonaro hoje em termos de imagem pessoal, como, por exemplo, o Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo. E estão surgindo outras lideranças bastante representativas também. O governador mais popular do Brasil hoje é o Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Mais de 70% de aprovação. Então, esses contrapontos em termos de boa gestão cada vez mais estão chegando também de outras fontes. Não do Bolsonaro, que não é mais relevante talvez para as próximas eleições do ponto de vista de ser um competidor a Lula, porque não será elegível. Mas tem outras lideranças de direita que estão com aprovação superior ao governo federal e então estão conseguindo fazer essa crítica. Então, a boa, vamos dizer, existe, mas ela é relativa e cada vez mais assim. Andrei Romano, CEO da Atlas Intel, muito obrigado pelo seu tempo, pela gentileza em comentar esses números. Espero que outras vezes aqui com a gente no Poder Expresso, fazendo avaliações de humores, principalmente neste ano eleitoral, que a gente se baseia aqui nas pesquisas, não só pesquisas em relação a números, mas também dos comportamentos do eleitor em relação a políticos. Queria agradecer mais uma vez aqui. Um forte abraço para você. Uma boa noite. Obrigado. Boa noite.